Nacional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O programa Voz da Cidade, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, da sua companhia. Você que está ligado aqui na programação da TV Correio, seja pela TV ou pela internet. Um abraço aí para todos que nos acompanham pela página do Facebook da TV Correio. Já estamos ao vivo. Também no nosso site, que fica ao vivo 24 horas, tvc16.com. E agora a plataforma do YouTube, que é a TV Correio da Manhã, viu gente? TV Correio da Manhã é a plataforma do YouTube para você acompanhar lá toda a nossa programação, que fica lá para você ver e rever a hora que você quiser, viu? Obrigado sempre aí pela companhia. Um grande abraço para as cidades que nós estamos ao vivo pela TV. Alô Petrópolis, alô Priburgo, alô Teresópolis, alô Três Rios, alô Paraíba do Sul, alô Pati do Alperes. Um beijo para esses municípios que nos acompanham. Um abraço muito especial para a nossa equipe aqui. Matheusinho Carvalho, André Lamela, Mãozinha, Letícia, Rodrigo. Um abraço para a nossa equipe de jornalismo. Taciana Ferranti, Ana Paula Caneda, Nana Grassi, todos os nossos repórteres, cinegrafistas, editores. Grande abraço para essa galera que trabalha bastante aí com muita competência para levar muito jornalismo e informação para vocês. Obrigado aí a todos. Um abraço também para a galera do Correio Petropolitano Impresso. Alô Petrópolis, numa banca de jornal perto de você, um jornal impresso sério, com jornalismo direito e muita informação. Obrigado aí a todos os jornaleiros da nossa cidade pelo carinho e por receber muito bem o mais novo queridinho das bancas, como diz a Bete de Oliveira, o jornal Correio Petropolitano Impresso. E claro, aquele abraço mais do que especial para a galera que está completando mais um ano de vida. Vamos desejar feliz aniversário para os aniversariantes de hoje. Parabéns para vocês. Parabéns aí para ele, Robson Franci, completando mais uma primavera. Felicidade para você, viu, Robson? Muita saúde e muita paz. O Luciano Souza Rosa, também aniversariando. Está aí ele com a esposa aí. O esposo da Rosa, um beijo para vocês aí, esse casal bonito. Felicidade, viu, Luciano? Muita saúde e que Deus te abençoe. O Paulo Beck, também aniversariando. Está aí o Paulo com a família. Felicidade para você, Paulo. Muita saúde e muita paz. O Caio Farias, também aniversariante de hoje. Parabéns, viu, Caio? Muita saúde e que Deus te abençoe. Com muita paz e muito sucesso. A Nilza Oliveira, também aniversariando. Está aí a Nilza, olha, com a família em volta aí. A Nilza com esse vestido bonito aí, rosa, roxo, lilás. E com toda a família em volta aí, comemorando mais um ano de vida. Felicidade para você, viu, Nilza? Muita saúde. A Marise Araújo, também completando primavera. Parabéns, Marise. Felicidade para você. Saúde e muita paz. A minha amiga Elza Maria Xavier. Ei, casal bonito, que eu tenho o maior carinho. A Elza e o Antônio aí. Um abraço para vocês, viu? Felicidades, Elza. Saúde e paz. Que Deus continue te abençoando. A Josi Ferreira, também completando mais uma primavera. Parabéns, Josi. Felicidade. Muita paz. Muita saúde. E direto da Bahia, Jazeara Maria. Ei, Jaze, um beijão aí, viu? Felicidades. Feliz aniversário aí, prima. Que papai do céu te abençoe. Com muita saúde e muita paz. E esse sorrisão bonito esteja sempre estampado aí no seu rosto. Como gratidão a Deus por todas as coisas que ele tem feito na sua vida. E a todos os aniversariantes que completam mais um ano de vida. Nesse dia 2 de março. Os nossos votos de muita saúde. Muita paz. É o meu desejo. Desejo de toda a equipe aqui. Que Deus abençoe muito vocês aí. Feliz aniversário a todos. Bom, quero mandar um abraço lá para a galera. Essa galera especial lá do Barão Gourmet. Olha, nessa quinta-feira o Barão Gourmet está imperdível. Tem comida árabe lá no Barão. É verdade, meu amigo. Você que gosta de uma comida árabe imperdível. Você vai poder aproveitar o melhor dessa cultura e dessa culinária. Só para botar um pouquinho de água na boca. Vai ter, olha, alguns pratos árabes maravilhosos. O masdra... Não sei se a pronúncia é essa, hein? É... É... Caramelada, que é esse nome esquisito aqui. Jadra, masdra. A Apoliana vai falar para a gente lá o segredo. Mas, ó... É delicioso, viu? Lentilha, arroz e cebola caramelada. Fruto de repolho. Delicioso. Imperdível. Isso, meu amigo. É... Comida árabe no Barão. E vai ter homus, que é uma pasta de grão de bico, que dizem que é uma delícia também, viu? Olha isso aí. E muitos outros pratos, hein? Vai ter mais coisas, surpresa. Comparência lá no Barão Gourmet, ali no shopping Pedro II, na... Subindo cada rolante, sobre loja... Comida árabe nessa quinta-feira, no restaurante Barão Gourmet. E a polícia era lá, que estão no clima das Arábias, faz o convite para você. Bom dia, pessoal. A próxima parada do Barão Gourmet hoje vai ser na Arábia. Então, para você que curte uma comida árabe, o lugar certo é aqui. Salve, Aleigo! Show de bola. Hoje eu estou lá. Vou provar essas delícias árabes lá no Barão Gourmet. Só prato gostoso, prato típico da Arábia. E o Barão Gourmet, claro, né? Além dessa homenagem, fazendo aí a culinária árabe, como vem fazendo, né? O Barão Gourmet fazendo as suas paradas aí pelo mundo. Já teve comida italiana, mexicana, espanhola. Já teve um passeio pelo Brasil aí com nordestina, comida mineira. É mineira e agora volta a viajar pelo mundo. E a próxima parada é nessa quinta-feira aí, é na Arábia, com pratos típicos. Sem contar aquela culinária que você já conhece do Barão Gourmet. Tudo feito com muita qualidade, top demais, viu? Um abraço aí para toda a galera do Barão Gourmet. Shopping Pedro II Sobreloja, o melhor comida aquilo de Petrópolis. Nós vamos para o intervalo rapidinho. E a gente volta com a Voz da Cidade Notícias, você muito bem informado aqui com a equipe de jornalismo da TV Correio e o Solta o Verbo, a população apresentando denúncias e reclamações que nós vamos cobrar aqui ao vivo das autoridades. É logo após o intervalo. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II Sobreloja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Curta o conforto do seu veículo sem se preocupar com os riscos do caminho. Conheça a Grand Prime Proteção Veicular. A associação de benefícios que se destaca na eficiência em proteger seu veículo. Protegemos seu veículo contra roubo e furto, colisão, danos da natureza e muito mais. Tenha também cinco reboques distintos por mês. Carro reserva por até sete dias. Motorista amigo e muitos outros benefícios. Associe-se já. MS Saúde. A sua drogaria bem no centro de Petrópolis. Aceitamos todos os cartões com parcelamentos e pagamentos facilitados. Trabalhamos com Funcional Card e Cartão Cart. Convênios com diversas empresas. As melhores marcas, descontos especiais, atendimento diferenciado e ofertas toda semana. MS Saúde. Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, ao lado da Igreja Universal. Ligue agora dos 231-5656. Saúde em primeiro lugar. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado você que nos acompanha aí pela TV ao vivo em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Beijo carinhoso aí a todo esse povo que está sempre acompanhando e participando com a gente. Abraço também para a Pati do Alperes, Três Reis, Paraíba do Sul. A galera que está acompanhando a gente ao vivo na televisão, participando. O nosso WhatsApp está aí na tela, viu? 24 horas liberado para você enviar a sua denúncia, a sua reclamação. Mandar para cá para que a gente possa soltar o verbo juntos aqui, beleza? Um grande abraço aí a todos. Obrigado também a galera que está nos acompanhando pela página do Facebook aqui da TV Correio. Tá aí ó, o pessoal pode deixar seu comentário aqui, viu? Enfim, é só participar com a gente, deixar aqui, soltar o verbo, dizer de onde você está nos assistindo. Enfim, estamos juntos para você poder compartilhar aqui e participar com a gente. E atenção, um recado aí da ótica Martinho Joias. Começou o mês de março, né? Onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. E até o dia 8, a ótica Martinho Joias vai estar com uma promoção imperdível para a mulherada. No Dia Internacional da Mulher, 50% de desconto em todos os óculos femininos. Na ótica Martinho Joias, gente, imperdível. Começou ontem, dia 1º, e vai até o dia 8 de março. Até o dia 8 de março, qualquer dia que você passar lá, você tem 50% de descontos nos óculos femininos. Todos eles, lentes especiais também com descontos incríveis, exclusivo para pagamento em até 6 vezes no cartão. E pagando no Pix ou no débito, o desconto é ainda maior. É uma promoção imperdível aí para as mulheres, armações modernas, atualizadas, com valores de R$ 120, R$ 150, R$ 180 e R$ 250. Muita variedade. Você, mulher que gosta de produtos de qualidade, modernos e das melhores marcas, com o bom serviço de mais de 50 anos de tradição, é na ótica Martinho Joias, Rua do Imperador, 721, bem no centro de Petrópolis. Portanto, imperdível. Nesse mês da mulher, até o dia 8, o Dia Internacional da Mulher, qualquer óculos feminino com 50% de desconto. Corre lá e aproveite essa promoção da ótica Martinho Joias. Bom, mandar abraço para a galera aqui. Olha, o Jorge França está sempre por aqui. A Bete de Oliveira já está acompanhando aqui nos preparativos para entrar no ar também daqui a pouquinho com o programa original. Muita notícia, informação, saúde. Aquele programa bom demais que você já conhece. E, claro, você também que estiver chegando aqui pelo Facebook, vai deixando aqui o seu recado de onde você está nos assistindo. que vai ser um prazer estar mandando um abraço aqui para você, beleza? Agora é hora de você ficar muito bem informado com a nossa equipe de jornalismo. É hora da Voz da Cidade Notícias. E o governador Cláudio Castro segue trabalhando. Ele fez uma entrega de ambulâncias para Petrópolis e para outros municípios da região. Quem mostra para a gente é a Rafaela Cordeiro. Foram entregues oito novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, nesta quarta-feira. Sendo três para Petrópolis, duas para Três Rios, uma para Arial, uma para Paraíba do Sul e mais uma para Comendador Levi Gasparian. O investimento do projeto SAMU 100% é de R$ 87,4 milhões e os 92 municípios do Estado serão contemplados. Todas as novas ambulâncias... As novas ambulâncias vão substituir os veículos com mais tempo de uso e ampliar a frota. No total, o SAMU 100% está destinando 249 novos veículos para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Até hoje, já foram distribuídas mais de 160 novas ambulâncias. Essa entrega que a gente está fazendo, legislativamente, legalmente, é uma obrigação do governo federal. Está lá na lei do SUS que de quatro em quatro anos o governo federal tem a obrigação de trocar as ambulâncias, de renovar a frota. E mais uma vez o nosso governo mostra que faz aquilo que os outros deveriam fazer. De janeiro de 2021 a agosto de 2022, a Secretaria de Estado de Saúde aplicou mais de R$ 5,5 bilhões para investimento e custeio em saúde nos 92 municípios fluminenses. Além disso, o governo do Estado investiu R$ 833 milhões na construção, reforma e ampliação de mais de 40 unidades de saúde da rede SUS em todo o Estado. O SAMU-RJ já registrou, apenas em 2023, mais de 16 mil atendimentos. Em 2022, foram em média 502 atendimentos por dia. Hoje a Secretaria Estadual de Saúde entregou as ambulâncias para vários municípios aqui da região serrana. A partir de amanhã, o Corpo de Bombeiros começará a entregar as viaturas de combate, incêndio e salvamento. Teve um reforço, como eu falei anteriormente, na área de material humano, escolas de recrutas, que o quartel de Petrópolis teve como base de formação também para atender todos os quartéis aqui da região, Itaipava, Três Rios e outras unidades, Friburgo. Estamos investindo bastante. Desde a tragédia de Petrópolis, no dia 15 de fevereiro de 2022, o governo do Estado já investiu quase R$ 1 bilhão na reconstrução da cidade. Das obras que ficaram sob responsabilidade do Estado, três já foram concluídas, enquanto cinco estão em andamento e outras sete estão em processo de licitação. Não só para a região de Petrópolis, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, nós estamos investindo. Tanto em reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, na área de viaturas, na área humana e na área de material operacional. Também estamos reformando todos os quartéis, 152 quartéis de todo o Estado. Aqui em Petrópolis nós já começamos essa reforma, que é uma área crítica, que nós estávamos discutindo também, em relação sempre quando chove muito, o quartel alaga. Então, o INE está fazendo um trabalho no Rio, aqui em frente, para ver se melhora essa situação. Se não a gente não conseguir achar uma solução viável para isso, a gente vai sentar com a Prefeitura para ver se a Prefeitura cede uma nova área para nós construirmos um novo quartel aqui na região de Petrópolis. Parabéns aí, governador Cláudio Castro, a toda a equipe que vem trabalhando muito pelo Estado do Rio de Janeiro, pela nossa região. Parabéns aí ao deputado Bernardo Rossi, que tem junto ao governador aí também, trago muitas conquistas para Petrópolis. E também o vereador Ingo Rames, que tem tido aí um bom trâmite com o governo do Estado em conseguir algumas necessidades da cidade hoje para beneficiar aí a saúde e outras pastas do nosso município. Bom, e por falar em vereador Ingo Rames, o prefeito Rubens Bontempo vetou um projeto do vereador Ingo Rames. Projeto que traz benefícios para a população e ninguém entendeu o porquê do veto. Vamos acompanhar aí a reportagem. Com o objetivo de garantir os jogos estudantis no município de Petrópolis, o vereador Ingo Rames criou um projeto de lei a fim de adicionar o evento no calendário oficial da cidade. Após ser aprovado na Câmara, o projeto de lei foi vetado pela Prefeitura, mas com uma justificativa inexistente. O que causou estranheza foi o seguinte, que eles alegam na justificativa do veto que tem um decreto número 400 que já regulamenta os jogos estudantis no Petrópolis. Só que esse decreto não existe. Até agora, hoje à tarde, o último Diário Oficial publicado tem o decreto 399. O 400 até agora não foi publicado. E o Diário Oficial está atrasado desde dia 15 de fevereiro. Então, vocês mandaram para a Câmara o veto argumentando um decreto que não está publicado ainda. Se ele não está publicado, ele não existe. Após um projeto de lei ser negado pela Prefeitura, ele volta para a Câmara Municipal. E esse veto é votado entre os vereadores e pode ser promulgado, ou seja, entrar em vigor. Isso porque um projeto de lei tem mais peso do que um decreto municipal. De acordo com o vereador, o projeto de lei é simples, visto que em 2023 será a 59ª edição dos jogos. Mas a ação da Prefeitura não visa mudar o projeto, mas apenas nomeá-lo com o nome da atual gestão. Mostra claramente que eles não querem que o projeto saia com a minha autoria. Não tem outra alternativa. A população tem que estar à frente disso tudo. Então, infelizmente, a gente percebeu que estão politizando, na verdade, um projeto simples, que é para o bem da cidade, que isso já existe há muitos anos, como falei anteriormente. Então, o que a gente quer realmente é que o decreto não saia e que a gente possa aprovar a lei. O veto chegou na Câmara Municipal na semana passada e tem um prazo de 15 dias para entrar em votação no plenário. É, é difícil, complicado de entender isso aí, né? Complicado. Eu não acredito que até em projetos que beneficiam a população, eu não acredito que o excelentíssimo prefeito Rubens Bontempo vai botar a política acima do povo. vetando um projeto como esse, do vereador Ingo Rames, visando aí, né, um trabalho maravilhoso aí nos Jogos Estudantis que acontecem na cidade, que vem reforçar, enfim, não dá para entender. Não dá para entender. E a tragédia que aconteceu em Petrópolis ainda é possível se ver marcas espalhadas por toda a cidade, há mais de um ano depois do ocorrido. E sem contar o impacto ambiental que causou em todo o município. Acompanhe agora a reportagem com Rafaela Cordeiro. Tendo completado um ano no último dia 15 de fevereiro, a tragédia de Petrópolis ainda apresenta marcas por toda a cidade. Até hoje, boa parte das localidades afetadas ainda estão intocadas. A engenheira agrônoma e perita ambiental Carolina Rodrigues avalia que as chuvas poderiam ser evitadas. A especialista chama a atenção para a importância da consciência ambiental, que está relacionada diretamente à qualidade de vida das pessoas. Eu avalio essa questão da tragédia, uma soma de dois fatores. A questão natureza, natural, porque a gente vive numa questão, numa área montanhosa, onde que já tem probabilidade, ainda mais com tromba d'água, com essas diferenças de temperatura, você vê agora está muito quente, essas diferenças de temperatura, o surgimento de nuvens pesadas. Então tem essa questão natureza, mas tem a questão do homem. Quando eu falo de educação ambiental, eu há, na minha opinião, Carol, como agrônoma ambientalista, a gente já está no ponto de alfabetização ambiental. De acordo com a especialista, é necessário um estudo geológico nas áreas de alta instabilidade para detectar em que níveis se encontram. Uma das grandes dificuldades é a ocupação irregular em localidades que têm escoamento de esgotos inadequados e até mesmo de lixo. Mas o importante é a população entender que a ocupação desordenada precisa ser entendida por todos e saber exatamente onde pode ser construído e onde não. É o pensamento e a ação. Como começar? Começando, com o apito, com bater na porta. Porque é tão rápido a tragédia, é tão triste, porque é de madrugada, a pessoa não tem nem a chance de correr. Mas e o antes disso? O que é feito? Outra coisa, se já construiu, beleza, tá? Beleza não, né? Se já construiu, tá lá. Mas avaliar como que tá sendo usado aquilo lá. Aí é todo estudo geológico, contratar profissionais, a prefeitura contratar, que eu acho que já contratou, fazer uma avaliação geral. Mas e os resultados? A população tem que cobrar os resultados. Ainda de acordo com a especialista, uma das técnicas que poderia contribuir com a recuperação das áreas degradadas é o reflorestamento. A técnica consiste no plantio de árvores, realizado sequencialmente pelos seres humanos, de forma mais ágil e também em larga escala. No entanto, é necessário estar atento a duas características da planta. O tempo de crescimento e a adaptação ao solo e ao clima. Esses atributos fazem com que as árvores se desenvolvam em um ritmo mais acelerado e, desta forma, promovem uma rápida cobertura na área a ser recuperada. É necessário preparar o terreno, escolher as ferramentas adequadas e optar pela técnica menos invasiva. A técnica também depende da espessura da camada de terra que se encontra em determinado local a ser restaurado. Se você for avaliar, qualquer área com árvore ou sem árvore, ela tem risco. Então, se você cria uma estrada na parte da base montanhosa, ah, vou criar uma estrada aqui. Para cima vai ter a área inclinada, mesmo com floresta, e na parte baixa da estrada também tem. Mas isso que você cortou, será que a drenagem está correta? Será que o impacto da chuva nesse asfalto para baixo também vai estar em equilíbrio com essa região montanhosa? A parte de topo, será que foi concretado? Foi feito casas lá no topo, onde que lá em cima não tem um saneamento correto, onde que essa água infiltra por baixo da vegetação? Não aguenta. Por mais que tenha vegetação formada, uma árvore com 30, 50 anos, ela pesa tonelada. Então, imagina um monte de árvores em cima de uma região cheia de floresta. Para a especialista, o nosso histórico em tragédias tem capacidade de mudar, se as ações começarem hoje e se a população auxiliar o poder público fiscalizando e cobrando. Pelo histórico que já teve de tragédia, lógico que já poderia estar funcionando esse plano e poderia ter evitado as mortes. Nós tivemos mortes em 2022, fez um ano. Deus me viguarde. Se tiver de novo em 2024, o que foi feito até agora? E de agora, de 2023, de fevereiro até fevereiro de 2024, o que vai fazer? Então, assim, eu acho que um ano, alguma coisa tem que ser feita em um ano, muita coisa. E aí, a população também não esperar só a questão política, verba. Eu acho que tem que cobrar, tem que perguntar, tem que questionar, tem que realmente tentar avaliar a área de risco, chamar a defesa civil e não construir. Será que pessoas novas não estão tendo novas construções nesse momento, nessas áreas de risco? É, lamentavelmente, muita coisa por fazer na cidade, descaso total do poder público e as marcas estão bem nítidas nos bairros que foram fortemente atingidos pela tragédia de 15 de fevereiro do ano passado e também do dia 20 de março. Situação muito complicada. Bom, e atenção, vai ter um mutirão aí de quitação de dívidas com bancos e é online. E o Procon Petrópolis está auxiliando o cidadão que queira regularizar aí a sua situação. Confira aí a reportagem de Larissa Martins. O mutirão de renegociação de dívidas iniciou nesta quarta-feira e segue até o dia 31 de março. A iniciativa tem o intuito de ajudar as pessoas que tenham dívidas em atraso junto a bancos ou instituições financeiras. A exceção é financiamento de carros e casas. A iniciativa é uma parceria entre o Procon de todo o país, a Federação Brasileira de Bancos e a Secretaria Nacional do Consumidor. Apesar do serviço ser online, o coordenador do Procon Petrópolis convida os consumidores a irem até a sede. Você vai ao Procon, o Procon senta com você e abre o aplicativo. Algumas instituições disponibilizaram também o WhatsApp, como é o caso do Banco Itaú, e faz aquela negociação junto com você. Por que isso? Porque o consumidor, principalmente aquele consumidor de mais baixa capacidade econômica, ele tem muita dificuldade de interagir e às vezes acaba fazendo um acordo que não é benéfico para ele. Para participar do mutirão, é necessário fazer uma inscrição na plataforma. Em seguida, vai ser enviado um link de acesso. Por fim, a pessoa precisa relatar o problema e a vontade de participar do mutirão. Após isso, a instituição tem 10 dias para dar retorno. Apesar do prazo de 10 dias ter sido estabelecido pela FEBRABAN, a Lei do Superendividamento concede, em alguns casos, o prazo máximo de 48 horas para a negociação ser aceita ou não pelo banco. Com o término do período para a resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado. A gente teve ano passado um mutirão com o Itaú, a gente teve um mutirão com o Santander. Do Itaú, cerca de 50 pessoas que para o universo e para o período, que foi de uma semana apenas, é um número considerável. Santander também teve um número expressivo. Agora, o mutirão com participação de todos os bancos simultaneamente é o primeiro que a FEBRABAN organiza nos últimos cinco anos. Tá aí, Fafá Badia, um abraço aí para o Fafá, trabalhando bastante aí à frente do Procon. Fazendo o que tem que ser feito, né? Para dar o direito aí ao consumidor, que muitas das vezes é alesado aí. E agora, essa questão aí da renegociação aí para quitar dívidas, né? É um mutirão que é uma excelente oportunidade. Portanto, você de Petrópolis compareça ali ao Procon Petrópolis, que fica ali perto da Câmara Municipal, ali quase em frente ali à Praça da Águia. Compareça ali ao Procon, peça mais informações. Eles vão te ajudar, vão te orientar para você poder quitar dívidas aí nesse mutirão online aí. Muito bacana. Um abraço aí para o meu amigo Fafá Badia. E atenção, hein? Quero reforçar o convite aqui para você comparecer ao Barão Gourmet. De 11 da manhã às 3 da tarde, está lá com comida árabe nessa quinta-feira. Imperdível! O Barão que tem homenageado culinárias de diversos países do mundo, a parada dessa vez é na Arábia, meu amigo. Olha, o pessoal do Barão Gourmet acabou de me mandar aqui alguns pratos que estão sendo oferecidos lá da culinária árabe. Você, só para dar água na boca, olha as esfirras, é brincadeira. Aquela folhinha de manjericão que dá aquele sabor, meu amigo, que não dá para resistir. Vai botando os pratos aí, olha aí, ó. Olha, hortelã, o arrozinho ali com lentilha, com cebola caramelada, maravilhoso. Olha os charutos aí de repolho, recheio maravilhoso. Tem comida árabe no Barão Gourmet, corre para lá. Eita, esse kibizinho com esse molho aí, não é mole não, hein? Que delícia, meu amigo. Muito bom, muito bom. Comida árabe, olha isso, mano. Aí, só de olhar já dá água na boca, hein? Delícia demais. Tem muita coisa gostosa. Olha o empadão aí, ó. Árabe, é, meu irmão. Quem for no Barão Gourmet hoje vai se deliciar, porque tem muita coisa boa, muita coisa gostosa. A galera lá já está no clima. Tem a foto aí, produção? Galera já está no clima, estão se sentindo. Olha aí. Olha aí, só tem shake aí, só a cara do dinheiro, hein? Aí, ó. Brincadeira. E a Poliana está fazendo um convite aí para a galera. Bota aí, Matheus. Bom dia, pessoal. A próxima parada do Barão Gourmet hoje vai ser na Arábia. Então, para você que curte uma comida árabe, o lugar certo é aqui. Salve, Aleiko. Show de bola, hein? Comida árabe nessa quinta-feira imperdível. Até as três, três e meia, dá para chegar lá que você ainda almoça. Sem contar aquela culinária maravilhosa do Barão Gourmet. O melhor comida é aquilo de Petrópolis. Shopping Pedro II, Escada Rolante, Sobreloja. Todos os caminhos hoje levam a Arábia, ao Barão Gourmet. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta aqui com a população participando. É hora de soltar o verbo, é logo após o intervalo. O temperado é a comida caseira saborosíssima que você tem aqui no centro da cidade. É um ambiente familiar, aconchegante, com ótimo atendimento. E esperando você aí com todas as medidas de segurança e higiene. Diversas opções para o seu almoço, com variadas saladas, aquela alimentação bem saudável. E carnes, massas e tudo sempre fresquinho para você. Ligue e peça a sua quentinha que o temperado entrega aqui na Rua do Imperador e arredores. É só você entrar em contato com o 2237-8261 e fazer aí a consulta. Ou vá pessoalmente almoçar no Temperado Self Service, ali na Rua do Imperador, número 218. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação, venha nos conhecer. Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na Ótica Martinho Joias, você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em consertos e relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. De volta, de volta aí com a Voz da Cidade. Obrigado aí Nova Friburgo pelo carinho. Um abraço aí para o povo friburguense que está sempre acompanhando a gente aqui pelo Canal 5 da Speed Fiber, a antiga Tech Cable. E um abraço também para a 3G lá no Canal 3, a galera acompanhando e participando muito com a gente. Um abraço lá para o bairro Vila Isabel, o pessoal que está sempre ligado, a grande audiência ali no bairro Vila Isabel. Obrigado aí a todos pelo carinho, viu? Bom, agora é hora da galera soltar o verbo. Deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu ver a galera que está por aqui também, é que já está entrando em contato com a gente, né? Para a gente mandar um abraço aqui aos telespectadores. Olha, mandar um abraço aqui para a Ana Lúcia, ela está sempre ligada aqui com a gente. A Sueli Rosa ali do Independência. A Elissandra Loubac também está sempre participando com a gente. O Hélio do Centro de Petrópolis. Alô Hélio, aquele abraço aí para você. Obrigado sempre aí. O Gilberto lá do São Bairro, São Sebastião. O Gédson Bernardino também está sempre com a gente. O Silvio e a Vera. Quero mandar um abraço também para o meu amigo ali do Valparaíso, né? Que também está sempre ligado com a gente aqui. O Valparaíso inteiro, né? Ali nós temos uma grande audiência ali no bairro Valparaíso. Quero mandar um abraço para a galera ali que está sempre ligada com a gente. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, olha. Ah, eu quero mandar um abraço também para o meu amigo presbítero Cosme do Espírito Santo, né? Que aniversariou também. Um abraço para você, viu, Cosme? Felicidade, saúde e paz aí. Muitos anos de vida. E tem um amigo aqui que eu quero mandar um abraço ali para o amigo do Valparaíso ali também. Estou tentando aqui achar o nome dele aqui. Ele e toda a família que estão sempre ali no canto do cemitério ali. Todos aqueles moradores ali, aquela galera ali, nota 10. E um abraço aí para todos vocês. Bom, agora é hora da galera soltar o verbo. Tem denúncia, tem reclamação. Vamos juntos. Joga na tela aí. Bom, você tem acompanhado aqui no programa, nós temos recebido aqui fotos, vídeos, imagens em geral, de muitos buracos espalhados por toda a cidade. Em alguns lugares a galera bota bananeira, outro bota pedaço de pau. O pessoal está fazendo a festa. Agora, a galera resolveu dar a responsabilidade aí a quem é de direito que deveria fazer os serviços e não estão acontecendo. Os buracos do prefeito Rubens Bom Tempo. Mandaram imagens aí para a gente? Olha aí. Buraco... Como é que é buraco do bom tempo? É, a cidade está... Olha aí. Ah, botaram aí a foto ali. É brincadeira, né? Essa galera não é mole, não. Está aí, ó. Estou sabendo aí que o vereador Eduardo Blog teve também andando aí, fiscalizando. Olha isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí são diversos bairros da cidade. O pessoal mandou aqui, Ney, a cidade está cheia de buraco do prefeito. Vamos mostrar a cara dele em todos os buracos. Está aí, ó. É, se a galera pegar essa moda aí, não é brincadeira não. Haja foto, viu? Se for botar foto do prefeito em tudo que é buraco na cidade aí, haja foto, meu amigo. Haja foto, haja tinta de impressão aí, porque não é brincadeira não. Está aí, os buracos do bom tempo. É, a galera, claro, ironiza. O pessoal faz a manifestação aí de todas as formas, mas é uma coisa muito séria. É, buracos aí que têm causado transtornos em diversos lugares de Petrópolis, não só no centro da cidade, tá? Principalmente nos bairros. Nós vimos há poucos dias aí um buraco que virou uma cratera enorme ali no bairro Quitandinha e em vários outros lugares. Lamentavelmente, a cidade realmente sofrendo muito com essa questão das condições das vias e vários outros problemas que você tem visto aqui, né? Bom, moradores denunciam aí abandono. Nós mostramos, nós começamos a mostrar ontem um vídeo de uma via que ela poderia ajudar muito na ligação, na ligação de bairros, né? De interbairros ali, no bairro Carangola, o fluxo de veículos. Nós vamos continuar mostrando esses vídeos aí devido ao estado que estão essas ruas. E a prefeitura há anos não faz nada. Solta aí pra gente. Não tem casa? Então não tem voto. Então, pouco interessa. Esse aqui continua, continua. Eu tô indo na direção da moeda. Olha aqui como esse aqui tá. Aqui, ó. Tá bravo. Esse aqui é como eu falei. Era pra passar dois carros. Olha só como que tá. Aqui, ó. Esse trecho aqui embaixo. Eu acho que ainda tá. Olha a quantidade de lixo. De tudo. Tá vendo? Aí eu volto aqui pra estrada. Aqui. Olha como que tá. Esse aqui... É... Prefeitura, olha. O CEP daqui é 25, 715, 320. Aí põe lá... Tem... Nossa Senhora do Sion. Mas tem um outro nome. Eles mudaram. Aí... Mas a... O CEP é esse. Olha aqui como é que tá. Esse aqui é pra passar dois carros. Olha o estado. E olha que o prefeito mora aqui perto, hein? E mora ali, dizem, né? E mora ali na moeda. Mas ele não passa aqui, né? Olha o estado isso aqui. Olha aqui, pessoal. Continuando ali. Então aí, vocês da imprensa... Pô, se quiser dar uma... Uma forcinha aqui... É bom. Olha só. Isso aqui tá. Olha só mais um. Olha aqui. Olha aqui, tem um detalhe também. Os moradores aqui da área... Eles costumam jogar muito em túnel aqui. Além... Daqueles que vêm lá de fora. Né? Então, olha aqui. Olha isso aqui como é que tá. Olha só. Olha como é isso aqui. Pô, brincadeira, né? E sem contar... Eu acho que jogaram um animal morto... Tá com mau cheiro, terrível. Aí aqui... Aí tá chegando aqui já... No finalzinho. E aí... Registrado isso aí. Você viu o trecho que é. Fora, cortou alguns pedaços do vídeo ali. Mas uma via que poderia estar facilitando muito o fluxo de veículos, ligações ali dos bairros ali. Inclusive, ele citou que o prefeito mora ali perto, né? No Amoedo ali. Segundo informações. Também não sei se se procede. Já ouvi falar por outras pessoas também que ele reside ali. E essa é a situação dessa estrada aí, cara. Poderia estar aí sendo muito bem utilizada. Tem aí esse descaso total. Lamentavelmente, pessoas já aproveitam que tá a rua, tá aí toda abandonada. Aí joga em túlio. Se tivesse calçada direitinho, sinalizado, iluminação. Aí ia intimidar um pouco o pessoal de fazer aqueles descartes ali também. Então, é lamentável. É triste demais nós vermos uma via nessas condições, onde poderia estar facilitando a vida de muita gente ali, de fluxo de veículos. E essa é a situação. Em diversos bairros da cidade, tem situações como essa. De lugares que estão abandonados e que podia estar facilitando muito o fluxo de veículos na localidade, facilitando a vida dos moradores. É uma via, né? Que ia estar em condições aí. A população paga imposto pra isso. O camarada deu o CEP, deu tudo direitinho ali. Eu espero que o poder público possa tomar providências em relação a isso aí. Os moradores da Mozela reclamam muito, porque com as chuvas, são muitos os bueiros entupidos nos bairros. E as pessoas estão perguntando, né? Sobre essa questão da prefeitura estar desentupindo bueiros. Porque em muitos lugares, continuam bueiros entupidos, desde a tragédia e quando chove, é isso aí, ó. Olha a Mozela aí. Bairro Mozela. Olha aí, gente. Vira um rio, né? Vira um rio porque a água não vai pros bueiros. O pessoal tá reclamando. Essa aí, tudo bem, foi uma chuva um pouco mais forte. Mas mesmo assim, você não vê ali a água entrando em bueiro. Passa direto por cima e vai embora. Então, é mesmo com chuva mais fraca, o pessoal já detectou muito bueiro entupido. Tem os moradores que estão indignados, pedindo aí que a prefeitura possa tomar providência. Porque essa aí foi uma chuva mais forte, mas em chuvas de menor proporção também tem acontecido isso. E em pleno centro da cidade também. Comerciantes da Monte Caseiro mandaram pra gente. Olha aí a Monte Caseiro com a última chuva que deu na cidade aí. Não é possível, gente. Cadê os bueiros aí pra água dar vazão aí? Não tem como. Tudo entupido. E aí o pessoal tá perguntando aqui, olha aí. Bueiros entupidos há muito tempo. Toda chuva aqui na Monte Caseiro é isso. Onde que a prefeitura tá desentupindo o bueiro? Eu não sei. Eles dizem que é em Petrópolis. Tá aí, ó. Rua Monte Caseiro com a última chuva. Um monte de bueiros entupidos aí também. Lamentavelmente. Pessoal ali, os comerciantes, amigos nossos. Um abraço aí pra essa galera do comércio aí da Monte Caseiro. E aí, olha, sofrendo também com as chuvas, com esses bueiros entupidos, né? É complicado demais. Bom, o pessoal ali do centro, né, tá reclamando. O telespectador mandou pra gente. Tem uma banca de jornal aqui que vende lembrancinhas aqui na Avenida Barão do Amazonas, né? O telhado da banca saiu com o vento, está caído daqui na calçada já há quatro dias. Cinco dias hoje, porque eu passei lá e continua lá. Tá ali, ó. Olha o perigo isso aí. Esse rancor-se ali o telhado, a banca também parece que tá ameaçando cair ali. E tá ali, ó. E ninguém toma providência, né? A fiscalização tem que entrar em contato com o proprietário. Olha aí, ó. Dia e noite, já se passaram cinco dias, né? Segundo a denúncia aqui. E tá ali caído ali o telhado, né? Atrapalhando ali o fluxo de pedestres. Aí é um ponto de ônibus também. E o pessoal tá perguntando, quem é responsável por tirar isso aí? Essa banca ainda tá em atividade? A fiscalização tem que entrar em contato com o proprietário? Olha o tamanho desse telhado aí, meu amigo, de zinco, né? Meu Deus do céu. Isso aí deve ter arrancado aí pelo vento, caiu aí, isso aí no tempo aí vai correndo com ferrugem e tudo mais. E o pessoal tá perguntando aí quem é responsável pra tirar isso daí, porque tá atrapalhando ali o ponto de ônibus, a caminhada do pessoal ali pela calçada. Lamentavelmente. Bom, e moradores do bairro Sargento Boening, um dos bairros fortemente atingidos pelas chuvas do ano passado, denunciam aí o abandono de um condomínio que foi atingido pela tragédia. Até hoje nada foi feito pelo poder público. Solta o vídeo aí, por favor. Sou morador aqui do BNH do Sargento Boening, tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar o reflexo do que aconteceu na tragédia do ano passado, em 15 de fevereiro. E como ficou aqui o condomínio, né? Todos os moradores desse bloco tiveram que abandonar suas residências, né? Quem tinha imóvel aqui perdeu tudo, tá? Então, a gente não sabe realmente se a prefeitura ficou responsável pelas obras de restauração, se foi o governo do estado, mas até hoje nada foi feito. O condomínio tá nessa situação, tá? E a gente pode ver aí que tá inabitável, né? Reflexo todinho aí do que aconteceu na tragédia. A barreira veio lá de cima e destruiu todo o condomínio. Vocês podem ver aí que tá interditado pela prefeitura, né? Pelas autoridades. Lá em cima, ó, dá pra gente ver direitinho como que a barreira atingiu esse bloco. E aproximadamente aí 20 famílias ficaram sem moradia. Então, eu tô encaminhando esse vídeo aí pra gente poder ver se consegue ajuda aí do poder público, seja município ou estado. Tá aí, obrigado aí o nosso amigo aí por ter encaminhado aí o vídeo, por participar com a gente. Nós estamos cobrando providências, lamentavelmente, bairros como o Sargento Boeningue, que foi muito atingido aí pela tragédia. As marcas ainda continuam lá. O cenário de destruição continua, pessoas aguardando a solução aí do que vai se resolver, se vai se fazer o serviço, se a defesa civil vai dar o laudo, se tá condenado, se não tá, se tem como reformar, se os moradores podem voltar, um descaso total do atual governo que aí está, com diversas famílias que foram atingidas no caso desse condomínio. Aí o amigo até chegou a citar ali, né? Cerca de 20 famílias que tiveram que se afastar e estão aguardando aí esse problema, lamentavelmente. Lamentavelmente, então é muito complicada essa situação. Esse vídeo aí, lá do Sargento Boeningue, morador da localidade, morador da localidade, e é uma situação realmente muito complicada, muito complicada, séria, por quê? Vários lugares atingidos pela tragédia no passado, seguem com o mesmo cenário. Nenhuma providência tomada. Tem lugares que a defesa civil ainda não fez intervenção. Um descaso, um desrespeito total com famílias que foram atingidas por essa tragédia. E vídeos como esse nós temos recebido de vários outros bairros que foram atingidos. Famílias que estão esperando uma solução. Tem gente que está aí aguardando um problema sério com as dificuldades aí no aluguel social que tanta gente teve. O prédio da Floriano Peixoto, que foi adquirido ali, e até agora não se resolveu nada, uma demora muito complicada, muito complicada, uma vergonha. É vergonhosa a atuação da Prefeitura de Petrópolis, do atual governo que aí está, em relação a dar soluções a várias famílias que foram vítimas dessa tragédia, as situações que precisam ser resolvidas em várias esferas e as obras que têm que acontecer nos bairros e bairros que ainda nem foram, nem receberam visita do poder público. É sinceramente uma situação muito triste. E ó, pra vocês terem ideia do problema, nós mostramos isso aí sobre um descaso num bairro que foi atingido pela tragédia. Agora, tem uma situação também muito complicada e muito séria que nós vamos mostrar agora, flagrante aí de mais um telespectador, em pleno centro histórico. Uma das ruas principais aqui no centro pode desmoronar. Assista aí o vídeo. Ah lá, o tanto que a parte de baixo do muro descalçou. O tamanho da rachadura. Já abriu ali, já abriu aquele de atravessado, né? E já está abertão lá em cima pra cair. Aí, eu falei, ó. Ia dar ruim, ia dar ruim. Olha aí, a árvore já está virando. Olha a rua aí. Aí, tudo caindo. Eu avisei. Eu falei aquele dia, lembra? Aí, eu falei, ó. Ia dar ruim, ia dar ruim. Olha aí, a árvore já está virando. Olha ali, o que deslocou ali, gente. Olha ali, ó. O que separou do meio-fio ali da rua ali. Isso tudo por causa daquela rachadura lá embaixo, que o telespectador mostrou pra gente. Isso aí é ali no Palácio de Cristal. Ah, você saindo do Palácio de Cristal pra pegar ali a rua 13 de maio. Você vai ver agora aí, olha. Olha aí o trecho. Olha aí, gente. Olha o que deslocou da rua do meio-fio aí. Olha aí. Desde a hora que começa a curva, vai embora. Olha como é que separou isso aí. E a rachadura está lá embaixo. Como ele mostrou pra gente no outro vídeo. Olha aí como é que está cedendo. Olha o trecho que pode ceder a qualquer momento. Atenção, Prefeitura de Petrópolis, Secretaria de Obras. Tudo isso por causa daquela rachadura lá. Olha lá embaixo. Isso vai desmoronar, gente. Isso é um perigo isso aí. Em pleno centro histórico, Palácio de Cristal, ponto turístico da cidade, saindo do Palácio pra pegar ali a 13 de maio, o Barão do Rio Branco. Pode desmoronar aí um grande trecho da rua aí, trazer um grande problema. Então nós estamos mostrando, estamos cobrando, vamos encaminhar pra que seja feito o trabalho antes que o pior aconteça. Porque lamentavelmente é o que nós temos visto aí na cidade. Uma falta de prevenção, uma falta de cuidado, esperando o problema acontecer pra depois ficar mais difícil e se gastar mais pra resolver. É complicado, viu? Bom, obrigado aí pelo carinho da audiência. Você que esteve conosco pela TV, pela internet. Vamos nos vendo nas reapresentações. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa Voz da Cidade. Obrigado aí, Mateuzinho. Obrigado a toda a equipe. Continue ligado aí na programação da TV Correio da Manhã. Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã. O Tribunal Superior Eleitoral informou que um total de pessoas, de mais de 13 milhões de eleitores brasileiros, apresentaram justificativa de não comparecimento nas eleições do ano passado. A quantidade é de 14,7%.